Bom dia, meu povo! Vamos começar mais um vídeo por aqui hoje. Eu já fiz tanta coisa. Ah, minha gente, eu já fui em um laboratório já hoje, já comi o sangue aqui pra fazer uns exames que o médico pediu, né? Pra ver a imunidade aqui da criaturinha, ver como é que tá. Tá? Chegando em casa, começa aqui uma faxininha de leve, né? Uma limpeza aqui na minha casa e vou mostrar aí um pouco pra vocês, ok? Vou fazer um almoço aqui, vou fazer uma farofa que eu já fiz uma vez aqui pro canal, só que eu não mostrei como é que faz. Aí hoje eu vou mostrar aí pra vocês como é que faz essa farofa, tá? Não vou mostrar o almoço todo, até porque o almoço hoje vai ser feijão, arroz, uma salada, a farofinha, meu povo, e o franguinho como é que vai ser feijão. Não vou mostrar hoje esse processo aí do almoço todo, tá? Mas eu vou mostrar da farofinha aí pra vocês, ok? E vamos embora pro vídeo, meu povo, mas não esquece não, tá? Compartilha, deixa um joinha aí pra mim, meu povo. Comenta aí nos vídeos, tá? E obrigada a todos, aqueles que se inscreveram, aqueles que estão chegando agora aí nos vídeos, tá? Meu, muito obrigada. Aí deixei a cozinha aqui, um pouquinho de molho no sabão, naquele sabão líquido, porque eu não gosto de colocar produto nessa cerâmica aqui, né? Aí eu coloco o sabão leutro, um pouquinho de vinagre de álcool. Ele tira toda essa sujeira do rejunte, assim, ó, fica bem clarinho. E agora eu vou continuar aqui com a limpeza por aqui, né, gente? Como eu já falei pra vocês que eu gosto de primeiro dar uma organizada na cozinha. Se eu achar que precisa lavar ela, eu lavo pra poder começar a fazer o almoço. Eu sou desse jeito. Tem gente que deixa já pra fazer depois do almoço, né? A limpeza da cozinha. Eu já sou o contrário, meu povo. Eu gosto de fazer primeiro a limpeza pra mim começar o almoço, entendeu? Então vamos embora aí pra limpeza. Depois vou dar uma organização naqueles quartos lá. No quarto lá, no meu quarto, que eu deixei. Nem a coxa de cama eu arrumei. Eu vou aproveitar e já vou tirar pra lavar as coxas de cama, entendeu? Aí vou começar fazendo isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Que estão gostando Legenda Adriana Zanotto